Sabe, vai você! O bonde do Mengo chegou! Pra quê? Para animar a festa e sair na ação! Sabe que o bonde do Mengo... Tô chegando sempre com alegria, viu, gente? Isso aqui é um canal do Flamengo, mas que a gente tem alegria. Porque você que tá aí do outro lado, você não quer só as notícias do Flamengo. Tem que ter um alto astral. O mundo já tá muito difícil, né, gente? A gente já vive muitas dificuldades por aí. Você que chegou em casa agora, meu compadre, olha o dia que tu teve! Dia duro! Engatou patrão, aguentou patrão, aguentou todo mundo. Minha comadre, você também. Aí, aos jovens, rapaziada, chegou do trabalho agora. Eu recebi, eu tenho uma amiga, Stephanie. Ela trabalha no metrô, no Rio de Janeiro. Hoje conversamos à tarde, ela é muito Flamengo. Queria saber como é que fazia pra comprar ingresso que não tinha como. Ela voltou num dia daquele choque. Meu patrão já brigou comigo três vezes, que não sei o quê. Isso acontece. Vem com a gente, que aqui no canal Gustavo Henrique dando choque é mergão na veia e energia positiva. Você que tá com dificuldade em casa, eu não esqueço de você, não. Tudo vai melhorar. É pensamento positivo. Vamos pra dentro. Eu quero ficar reconhecido pra sempre no coração de vocês, como o YouTube do Flamengo que se ferra todo. Larguei meu bezinho, largo meu bezinho, largo minha mulher pra acompanhar o Flamengo, pra estar sempre junto. Mas a alegria é fundamental no nosso trabalho, no nosso negócio, porque você não liga a sua câmera pra ver tristeza. Tu liga pra ver alegria. Vem comigo. Nova novela no Flamengo. E o artista mudou, hein? Sai, Davi Luiz, entra Daniel Alves. É a nova novela do Flamengo. Excelente notícia. Vou trazer pra vocês também. E tentaram tirar o Gabi e o Flamengo se deu bem. Tudo isso e muito mais. Você acompanha a partir de agora? E dá um like. Inscreva-se aqui embaixo. Aciona a notificação no sininho e vem com tudo, porque hoje tem novidade pra vocês, como sempre. E agora eu mando o recadão na 1xbet. Eu tô falando do maior aplicativo de apostas esportivas. Você, que não tá na 1xbet ainda, vai lá agora. O link tá aqui no comentário fixado. E tem mais. Cupom dando choque. Primeira vez que você entra, depósito dobrado, limitado a 1.200 reais. Botou 600, leva 1.200. 200, leva 400. 100, leva 200. E por aí vai. Vem comigo na 1xbet. Vem comigo que você não perde nada. Os maiores índices de retorno estão na 1xbet. Olha só. Tentaram punir o Gabigol pela Varze depois do jogo com o Inter. Mas o Flamengo prontamente conseguiu o efeito suspensivo. E ele vai pro jogo contra o Internacional. Contra o Grêmio. Agora, eu vou dizer pra vocês. O que eu não tô entendendo muito bem. O Grêmio acusou o golpe. Os caras querem brigar mesmo. Não tem jeito. Eu tava vendo a entrevista do presidente Romildo Bonzano. Quem eu considero? Um cara de auto-chip do futebol. Um dirigente sério. Presidente de uma agremiação séria. Que é o Grêmio. Retumbando, falando de Flamengo. Que esperou até de madrugada. Eu ouvi a entrevista dele pra Rádio Guaíba. E eu não vou nem trazer tudo. Pra não expor ainda mais o dirigente. Porque eu considero. É um dirigente do futebol que é um cara sério. Presidente. O Flamengo é tão empagador. O Grêmio também é. Cada um na sua. Mas, presidente. A relação de Flamengo e Grêmio sempre foi boa. Pelo amor de Deus, presidente. Isso aqui não é Flamengo e Inter, não, presidente. Com o Internacional, a gente já sabe como é que é. Sabe que não tem amigo, que não tem conversa. Que eles querem a confusão o tempo todo. Não tem história. E não tem papo furado. Mas o Grêmio. É isso aí mesmo que o senhor quer, presidente? Quer arrumar um tumulto desse tamanho? Eu confesso pra vocês. Que eu, sinceramente, não tô entendendo nada. Sinceramente, não tô entendendo nada. Papo vai, papo vem. Eu não tô entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo. Mas, enfim. Conforme diz o Revelação, é vida que segue. Trabalhou. Eu não lembro a letra. É vida que segue. Choque é isso. A descontração, a animação. Você que tá chegando. Não conhece o Dano Choque? Vem pra cá. É 20 anos de profissão. 9 anos de Rádio Globo. 9 anos de Rádio Tupi. E a mão incondicional pelo Mendão. Sempre pelo samba. Apaixonados. Claro. Deixa o like aí. Se inscreva aqui embaixo. Botãozinho vermelhinho. 500 mil inscritos. Temos uma meta. São 50 camisas oficiais do Flamengo pra você. Que me acompanham. Entre Flamengo e Brasil Line. Então vem comigo. Porque tem muita coisa pra gente papear aqui. Como, por exemplo, uma excelente notícia. que eu trago daqui a pouco. Tô com uma nova novela aí, hein? Aí, na moral. Atenção, rapaziada do canal. Gustavo Henrique dando choque. Se tem algum produtor da TV Globo. Assistente de produção. Diretor de novela. E você que escreve a novela da Globo. Aí. Manda um papo. Liga pro choque aqui. Manda um papo aí nas redes sociais. Vai lá no Insta GH dando choque. Porque eu vou dizer pra vocês. Eu tô ficando experiente nessa área aí, hein? É. Aí. Novela tá comigo mesmo. Depois de Davi Luiz, logo depois de Rafinha, Felipe Luiz e todos mais que vocês possam imaginar. Eu tenho uma braba nova. Daniel Alves. Recindiu com o São Paulo. O Flamengo já deu a condição da grana qual é. Tá nas mãos do jogador. O jogador gosta do Flamengo. A qualquer momento ele pode ser anunciado até mesmo no final desse vídeo. Flamengo. Mas aí. Já tem aquela historinha. Não. O Daniel Alves sabe da proposta que o Flamengo fez. 600 mil reais. Mas tem outros clubes. E que não sei mais o quê. E perê-pepê. E tá vendo. E é isso. Essas histórias normalmente a gente já sabe onde termina, né? Flamengo anuncia. Novo reforço coletiva. Amanhã, nesta segunda, uma e meia da tarde. Aí. Não pode deixar o Braz e o Espinda de Boveira, não. O Rodolfo Landier tá querendo fazer uma coleção de craques no Flamengo pra lançar um novo produto. Produto máster do Flamengo. Miniaturas de craque. Vai lançar o boneco do Davi Luiz. Vai lançar o boneco do Gabigol, da Rascaeta. Do Daniel Alves, Siviar. Ô, presidente! Alô, Rodolfo Landier. O presidente não dá mole, não. O presidente gosta dessas histórias de craque vindo pro Megano. É. Então, olha aqui. Deixa eu falar pra vocês. A história continua. Eu tô acreditando que vai dar final feliz pro Flamengo. Porque o Dani quer muito vir pro Flamengo. Mas sabe as condições. O problema é que pra vir pro Flamengo vai perder dinheiro. Mas, Dani, se liga do meu papo. Perde um dinheiro. Então, te oferecendo quanto aí do outro lado? Um milhão? Um milhão e cem? Ah, aqui a gente pode pagar seiscentos. E o Chetos? Tu vai jogar com o Davi Luiz, hein, maluco? Tu vai jogar com o Daniel... Com o Rodrigo Caio, hein? Tu vai jogar com o Gabigol, a Rascaeta, Bruno Henrique, Diego Alves. É. Falando nisso, tô quase saudade do Diego Alves, rapaz. Esse cara é um cara excêntrico. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Saudade de encontrar o Diego Alves. Eu vou fazer uma entrevista com o Diego Alves aqui pro canal. Eu tô com saudade de bater esse papo com o nosso 0-1. Carinhosamente conhecido como 0-1. Vem com tudo. Excelente notícia eu tenho e mando o papo reto. Davi Luiz, Kennedy e Andréas Pereira inscritos na Libertadores. Que notícia é melhor que essa pra um fim de noite? Vem comigo. Valeu, nação, Bruno Negra. Forte abraço. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tamo junto.